O Zé, quando vim lá da lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vim lá da lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vim lá da lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vim lá da lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa.